Você deve ter visto esta imagem por aí. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Santos Católicos no Youtube. E hoje nós vamos falar para vocês um pouco mais sobre esta imagem que apareceu no início. Afinal, quem foi Carlo Acutis? E seu corpo estava de fato incorrupto? Vamos descobrir agora. Carlo Acutis nasceu no dia 3 de maio de 1991 na cidade de Londres. Ele é filho de André Acutis e Antônio Salzano. Seus pais trabalharam em Londres, embora tenham se estabelecido em Milão poucos meses após o nascimento do filho. Ele, logo quando criança, se tornou devoto à mãe de Deus e recitou rosários frequentes como sinal de sua devoção por ela. Ele comungava frequentemente e fazia o esforço de refletir sempre antes ou depois da missa diante do Sacrário. Acutis confessava uma vez por semana. Todos aqueles que viviam ao seu redor sabiam a paixão que ele mantinha por computadores. Ele estudou em Milão e seus estudos no ensino médio estavam sob o jesuíta no Instituto Leão XIII. Acutis tinha vários santos como modelo e seus guias para a vida, como São Luís Gonzaga, São Tarcísio e São Francisco de Assis. Assis, que era uma cidade onde Acutis viajava muito. Ele adorava visitar o lugar. Porém, ainda jovem, no início de sua adolescência, Acutis desenvolveu uma leucemia. Porém, ele não se abateu e ofereceu a sua dor com a seguinte frase Eu ofereço todo o sofrimento que hei de ter pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. E ser apaixonado por computadores levou Acutis a criar um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre relatado. E ele fez isso em 2005, embora tenha catalogado cada caso desde os 11 anos. Ele apreciava o modo de evangelizar através das mídias da internet. Certa vez no site, ele soltou a seguinte frase Quanto mais Eucaristia recebemos, mais nos tornaremos como Jesus, para que nesta terra tenhamos uma antecipação do céu. Acutis nunca reclamou das dores que a sua doença lhe causava. Acutis sempre respondia que pessoas sofriam muito mais do que ele. Em 12 de outubro, dia que comemoramos a mãe aparecida aqui no Brasil, de 2006, Acutis faleceu devido à leucemia. E como era seu desejo, foi enterrado em Afis, a terra de São Francisco. Logo após a sua morte, Acutis passou a ser venerado e seguido por muitas pessoas. E a relação com o Brasil não ficou somente no dia da sua morte. Quatro anos após o seu falecimento, no dia 12 de outubro de 2010, um milagre atribuído a ele foi realizado no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Mais precisadamente em Campo Grande. Um padre de uma paróquia trabalhava na divulgação do processo de beatificação de Carlo, aqui no Brasil. E aconteceu que uma relíquia de Carlo estava exposta, onde uma parte do corpo e a roupa dele estavam em Campo Grande. Um avô que tinha o seu neto, uma criança com problemas no pâncreas, que estava raquítica, rezou, pediu por intercessão de Carlo, para que a criança se curasse. E isso se fez pouco tempo depois, a criança estava comendo, estava bebendo, coisa que ela não fazia antes. Outros milagres também foram atribuídos a Carlo. Isso fez com que a Conferência Episcopal Lombardiana aprovasse a petição para que a causa da canonização de Carlo fosse introduzida em sua reunião, no ano de 2013. Então, se iniciou uma investigação diocesana em relação a seus milagres. O processo de investigação foi concluído em 2016. E a introdução formal para a canonização acabou intitulando a Cudes como servo de Deus. O Papa Francisco conferiu sua vida e virtude heróica em 2018 e o nomeou como venerável. Por isso, no dia 23 de janeiro de 2019, seu corpo foi exumado, tratado com técnicas de conservação e transferido para a igreja de Assis, onde esperaria a beatificação. E no dia 1º de outubro de 2020, o corpo de Carlo foi exposto, aparentemente incorrupto. Mas essa é a verdade? Segundo nota da diocese de Assis, o corpo de Carlo, quando foi exumado no cemitério de Assis, encontrava-se no estado normal de decomposição, típico da sua condição cadavérica. No entanto, como apenas 13 anos tinham se passado, o corpo, embora já estivesse em estado de decomposição, tinha várias partes ainda com sua forma anatômica, e muitos dos órgãos estavam conservados. Logo, ele foi tratado com técnicas de conservação, que habitualmente a igreja usa para expor com dignidade os corpos de beatos e santos para a veneração dos fiéis. É uma operação feita com muita arte e amor. O rosto de Carlo foi reconstruído com uma máscara de silicone, e com esse tratamento específico, foi possível recuperar a preciosa relíquia do coração, que será aproveitada no dia de beatificação. O dia da beatificação está marcado para o próximo dia 10 de outubro, onde Carlo, enfim, será um peado de nossa igreja. O jovem de 15 anos, que seguiu a Deus, evangelizou através da internet, já tem até uma alcunha, o padroeiro da internet. Muito obrigado por assistir este vídeo. A Santos Católicos agradece e te recompensa. Você vai receber gratuitamente um e-book com 10 orações poderosas e milagrosas para todos os momentos da sua vida. Para baixar, basta clicar no link da descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ajude a Santos Católicos a tornar o YouTube um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,